Então, antes de tudo, é importante que vocês tenham em mente algo muito importante, que é qual é a finalidade do seu tratamento, tá? Então, assim, independente agora das fases em que você, das fases que você vai passar, do que você já passou, do que você está passando nesse momento, sua fase do tratamento, é qual é a finalidade do seu tratamento. E aí nós temos, falando em câncer, nós temos dois tipos, duas finalidades, digamos assim. Uma é pra curar mesmo, então a gente vai investir todos os nossos esforços, medicamentos, protocolos, passo a passo, para te curar. Então, com finalidade curativa. E cada vez mais a gente tem curado pacientes com câncer, tá? Até de outros tipos também, com o avanço da medicina diagnóstica, onde a gente tem um diagnóstico mais precoce, né? E mulheres que se cuidam, que estão ali, anualmente, fazendo seus exames de rotina, indo a ginecologista, normalmente tem esse diagnóstico bem precoce, né? Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto inicial, quanto mais inicial essa doença estiver, melhores as chances de cura, maiores as chances de cura, mais resultado nós teremos, tá? Então, assim, a gente tem essa finalidade curativa, mas nós temos também uma finalidade que é de controle de doença. E aí é quando essa doença, ela já está avançada, né? Ou mesmo no diagnóstico, então se a pessoa teve um diagnóstico tardio, seja por qual motivo foi, a doença já estava avançada, ou mesmo uma pessoa que já tratou e essa doença voltou. Então, a gente fala em recidiva. Essa doença voltou, essa doença está mais avançada e também na paciente metastática. Então, quando a gente tem uma metástase à distância, então tem outros órgãos comprometidos aí com a doença. Então, nesses casos, a gente vai ter um tratamento com a finalidade de controlar essa doença. Então, a gente vai tratar essa doença daqui pra frente como uma doença crônica. Então, os tratamentos que nós vamos investir ali no paciente com doença avançada e metastática é um tratamento sem, inicialmente, sem possibilidade de parar. Então, é um tratamento que essa pessoa vai fazer ao longo da vida, tá? Então, o medicamento, ele sendo efetivo, e a gente vai discutir como é que a gente avalia essa efetividade aqui, tá? Ele sendo efetivo, ele controlando a doença, tá? Então, a doença está ali. Por exemplo, tem um diagnóstico no câncer de mama, mas deu uma metástase no pulmão, deu uma metástase no osso, um nódulo em cada, né? Num acometimento ali. Então, a gente vai estar monitorando com o tratamento que essa pessoa vai fazer, se essa doença, ela vai continuar ali, se ela reduz até de tamanho, ou mesmo se ela fica estagnada. Então, isso ali pra gente é controle. A partir do momento que essa doença avança, então, o tumor, ele cresce, ou daqui a pouco já pegou ali o fígado, ou no outro órgão, então, a gente já está vendo que essa doença está avançando um pouco mais. Então, aí temos mudanças de conduta, certo? Então, antes de tudo, primeiro passo, qual é a finalidade? Porque aí o monitoramento, ele vai ser diferente, tá, pessoal? Então, se a gente tem finalidade curativa ou finalidade de controle de doença, tá? Então, se a gente tem finalidade curativa ou 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 finalidade curativa ou